Bolenenses com o novo treinador, recebe o líder do campeonato. Vamos recordar hoje na Grandiosa um dos maiores, se não o maior emblema, o símbolo do Clube da Cruz de Cristo dentro do relevado Sebastião, Lucas da Fonseca, conhecido como Matateu, ganhou duas vezes a bola de prata em uma taça de Portugal ao Sporting. É a oitava maravilha, como também foi apelidado. Portanto, recordamos hoje Matateu, figura de excelência, que chegou há 65 anos ao campeonato português, deixou-nos há 16, como noticiava a RTP, a 27 de janeiro do ano 2000. Tinha 72 anos. Matateu estava internado há cerca de dois meses num hospital no Canadá, sofria de cancro ósseo com leucemia. Matateu evidenciou-se ao serviço do Bolenenses na década de 50. Nasceu em Moçambique, mas veio jovem para Portugal. Foi o melhor marcador do campeonato português durante duas épocas. Cecília Carmo, a nossa ex-colega, agora noutras funções, noutro lugar, aqui a ser também recordada na grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Matateu, pensas que hoje seria um jogador de grande craveira no futebol atual, Rui Miguel? Claramente. Sim? Sim. Compará-lo a quem? Muitas vezes. Eu raramente o vi a jogar. A nossa geração de TST tem esse problema. Espero vê-lo aqui hoje. Mas o que muita gente fala, e até jogadores que foram mais ou menos contemporâneos, o Eusébio lamenta-se nunca ter jogado ao lado do Matateu. E o próprio Eusébio diz, eu nunca joguei ao lado do Matateu. E não o contrário. O Eusébio dizia, não é o Matateu que jogou ao meu lado. Eu é que nunca joguei ao lado dele. Portanto, havia uma grande referência. Foi por muito pouco. Foi a ilusão do Matateu no Luxemburgo, Portugal. Exatamente, em 62, antes do Luxemburgo, Portugal, em que ele estava ilusionado e não pôde alinhar na estreia do Eusébio. E a curiosidade ainda é maior, porque se tivesse acontecido, o selecionador seria o Peiruteu. Portanto, imaginem juntar estas três figuras. O selecionador seria Peiruteu? Era. O selecionador era o Peiruteu nessa altura. Que grande coincidência seria. Se tivesse acontecido, teria sido um momento histórico, absolutamente histórico, no futebol. O facto do mediatismo, da altura, ser diferente, acaba por não lhe dar a justiça da importância também, como já aqui falámos sobre o Peiruteu. É um bocadinho diferente, apesar de tudo. Sim, sim, sim. Há mais imagens sobre o Matateu, exatamente. Mas não deixam de ser dois nomes que, para já, são de uma forma quase mítica. São nomes que fazem parte do imaginário português, já não digo do futebol português, digo o imaginário português, da sociedade portuguesa. Se falarmos de Matateu ou Peiruteu, até a pessoas mais jovens, mesmo que não tenham visto, mesmo que não saibam muito bem o que representou, o nome é desfamiliar. Porque fazem realmente parte do imaginário, que naturalmente faz, por exemplo, também o Pinga do Porto. Ninguém viu o Pinga jogar. Pessoas vivas, obviamente. Praticamente. Estamos a falar de um jogador do início dos anos 40. Já tivemos aqui um convidado que falou precisamente do Pinga. Portanto, era preciso, há bocado falávamos sobre isso em relação ao Matateu, era preciso que estivéssemos a falar de pessoas, neste caso com 80 anos, e que costumassem ir ao futebol para ver o Pinga jogar, por exemplo. Há poucas pessoas que o tenham feito. No entanto, o nome Pinga continua a ser conhecido das pessoas, continua a dizer alguma coisa às pessoas. E eu acho que essa é uma grande riqueza, mesmo em termos históricos, mesmo em termos porque não sociológicos também, da própria importância do futebol. E no caso do Matateu, acho isso fantástico, porque tão poucas pessoas podem dizer que o viram jogar e, no entanto, continua a ser uma figura muito querida, nomeadamente dos bolinenses, pelas razões óbvias. E para mim acho que é especialmente grato fazer um programa deste sénio, mesmo que saibamos que tivemos que andar a procurar as poucas imagens que existem com o Matateu. Matateu, Sebastião Lucas da Fonseca. Nomeadamente aquilo que ele fazia tão bem que era marcar golos. Era um goleador, há que referir, não é? Mais de 200 golos. O Félix Mourinho, aliás, guarda-redes do Vitória, e também do Bolinense, mas não apanhou o Matateu no Bolinense. Dizia que o Matateu era muito mais perigoso que o Eusébio, dentro da área. Portanto, dentro da área era mais perigoso que o Eusébio e que o Iazal. E é curioso referir que o Félix Mourinho, sendo o penalti, destes três senhores, portanto ele sabia do que estava a falar e dizia que o Matateu era um caso sério. E os golos, a média de golos, reflete isso mesmo, não é? Ele marcou 213 golos, se não me engano, em 280 jogos no campeonato, o que é maritório. Precisamos ver algumas imagens e fotografias do Matateu. Exatamente. E, curiosamente, João, sublinhaste uma imagem do Matateu, que por acaso passamos nestes títulos, uma imagem emblemática do dia da inauguração do estádio do Vesteu, em que se calhar é provavelmente uma das melhores imagens do Matateu, assim, de corpo inteiro, de frente para a Câmara, para nós a conhecermos. Estamos a falar de 1956, ele tinha chegado ao Bolinense cinco anos antes, e curiosamente o Matateu só chegou com 24 anos já ao Bolinense, a Portugal, porque ele é moçambicano, nasceu em Moçambique, aliás, e chegou ao Bolinense já com 24 anos, portanto, é diferente de casos como o Peruteu ou como o Eusébio, que chegaram com 18, 19 anos. Portanto, ele já teve essa desvantagem, digamos assim, e é impressionante a regularidade do Matateu enquanto jogador e enquanto goleador. Ele, nos primeiros cinco anos de carreira no Bolinense, falhou um jogo de campeonato. O campeonato tinha 26 jogos nessa altura, ele falhou um jogo de campeonato e marcou sempre dois dígitos, ou seja, sempre acima de 10 golos todos os anos, sendo duas vezes o melhor marcador e tendo ficado quatro vezes em terceiro, ou seja, no pódio, dos melhores marcadores. Portanto, é uma regularidade, um nível alto em termos competitivos, em termos de presenças, mas também de golos, que não é muito fácil de igualar e, portanto, faz com que o Matateu seja um dos grandes goleadores da história do futebol. Já estamos a ver imagens do estádio do Restelo no dia da inauguração. Exatamente, o Sporting. Aí está a equipa do Bolinense. Quem tinha ganho o tetra campeonato dois anos antes e o Bolinense, e lá está o Matateu. Aqui, a tal imagem de que falava. Exatamente, esta imagem excelente. Para quem não conhece, apresentamos o Matateu. Sebastião Lucas da Fonseca. É claro, marcou um gol neste dia. Aliás, a galera é especialista a marcar o Sporting. O primeiro jogo da sua carreira foi contra o Sporting, em 51, no outono de 51, final de setembro. O Sporting perdeu 4-3 nas Salésias e o Peiroteu marcou dois golos e fez uma assistência. O Matateu, o Matateu. Eu sabia que isto também ia acontecer, porque depois de trabalhar tanto sobre o Peiroteu eu sabia que ia acontecer. São os tais nomes míticos que ficam. Marcou dois golos e ainda fez uma assistência. Estás deslumbrado com estas imagens, Rui. Espetacular. Inomeadamente ver o resto do cheiro. É algo de excepcional. É muito bonito. Mas desta altura. Estádio do Restelo, que recebeu esta semana, esta sexta-feira, o jogo da seleção feminina portuguesa, contra a Roménia. Aliás, o Sporting ficou muito ligado à história do Matateu, porque foi o seu jogo de estreia oficial. O primeiro jogo foi com o Porto, mas um jogo particular. Acabou por ser também o seu último jogo no Belenenses, em 64, e também o seu último jogo na primeira divisão portuguesa, quando jogava no Atlético. Também foi um jogo que trouxe o Sporting. Portanto, o Matateu esteve entre 1951 e 1964 no Belenenses, depois até 67 no Atlético. Subiu o Atlético na primeira divisão. Depois teve um ano com o Atlético na primeira divisão. E o ano marcou, aos 40 anos, nove golos. Nove golos. Aos 40 anos de idade marcou nove golos na primeira divisão. E teve uma das suas séries famosas, que foi, em cinco jogos marcou seis golos, incluindo o Porto e o Benfica. Foi, o Porto e o Benfica. No Atlético, com a idade... E o Atlético, que é o eterno rival do Belenenses. Então, nessa altura, a rivalidade era mais acirrada. E quando ele vai jogar ao Resteu, é pelo Alvido. Portanto, certamente, o único jogador do Atlético que terá sido apolido para deve ser o Belenenses. Sinto que nessa época também fez um gol ao Belenenses. Uma vitória do Atlético por 2-1. E ele também marcou ao Belenenses. Portanto... Era um caso sério. Até porque no ano seguinte foi para o Amora, não é? Até aqui o Golveia, pelo meio. Depois o Amora. O Amora foi a primeira divisão distrital de Setúbal. Na estreia marcou um golo ao Monte da Caprica. O Amora ganhou 3-1. E ele sobe com o Amora e é o melhor marcador. Aos 41 anos de idade... Sobe com o Amora? Sobe com o Amora e é o melhor marcador do campeonato, com 21 golos. É verdade. Isto não se explica, não é? Isto é... É o gene. O gene do goleador, é aquilo que dizia o Félix Mourinho. Dentro da área era imperdoável. E cá está. Para que se perceba a dimensão do Matateu. Por exemplo, quando o Bolonenses foi jogar a Taça Latina em 55, teve como adversário na meia-final o Real Madrid e depois no terceiro e quarto lugar o Milan, o Matateu foi considerado o melhor jogador do torneio. Estamos a falar do torneio onde estavam o Gui Stéfano, o Nordhal, tinha grandes jogadores da Europa. No Estado de Reino devia estar o Copa A, provavelmente. Grandes jogadores europeus. E o Matateu foi considerado o melhor jogador do torneio e vários destes jogadores, enquanto o Gui Stéfano e o Copa A, ficaram surpreendidos. Pela classe, pela categoria do Matateu e disseram que raramente tinham visto um jogador daquela qualidade e que de certeza que ele ia acabar num grande clube europeu. Naquela altura era completamente diferente, as coisas não se passavam assim. E de onde é que vem o Cucu Nome da Oitava Maravilha? Isto é um jornalista inglês, Portugal ganhou 3-1 na Inglaterra e um jornalista inglês ficou fascinado porque, primeiro, o Matateu estava sempre a rir. Mesmo dentro de campo ria-se. O jornalista achou estranho. Depois, Portugal ganhou, de forma inédita, à Inglaterra 3-1. Portanto, o resultado é gordo. Portugal, na altura, não era costume de atropelar, assim, desta maneira, as grandes potências do futebol. Foi a primeira vez que ganhamos a Inglaterra. Exatamente, depois, inédito. Seis anos depois, aliás, seis não, foi, sim, seis anos depois do desastre, do famoso desastre, do desafio, do 10 a 0 no Jamo. Sim, sim. É verdade. E, pronto, de jornalista, saiu-se com esta. Matateu é a oitava maravilha. E ficou esse nome. Ficou, pegou. Porque, na altura, de facto, as coisas também, quando eram escritas, depois eram faladas, eram transmitidas e nunca mais saía do nosso imaginário. Era o peso da palavra também. Muito, muito forte, porque estamos aqui em 2016, 50 anos depois, e sabemos que ela é a oitava maravilha. Não há outra, é o Matateu. E, falta dizer, naturalmente, que o Belenenses era um outro Belenenses. Estamos a falar de um Belenenses que tinha sido campeão cinco anos antes do Matateu chegar, mas que no período áureo do Matateu, de 51 a 60, foi apenas e só uma vez segundo classificado, cinco vezes terceiro classificado e três vezes quarto classificado. Ou seja, era claramente um grande, era um dos quatro grandes, e dava luta aos outros. E o Matateu era a grande figura deste Belenenses com esta projeção. Por exemplo, em 54, 55, deu-se, se calhar, o facto, implicou maior tristeza para o Matateu, mas para todos os Belenenses, que foi a perda do campeonato na última jornada, com o Sporting. O Belenenses chegou à última jornada com um ponto de avanço sobre o Benfica, depois de uma luta cerrada. E na última jornada está a ganhar 2-1 a cinco minutos do fim, quando o Matateu tem uma jogada em que se isola, remata, e o Carlos Gomes defende em cima da linha. Ainda hoje, os adeptos do Belenenses, mesmo aqueles que não viram, dizem que a bola entrou. E a verdade é que não contou. E na jogada seguinte, o Matateu... E qual é a tua opinião? A minha opinião é que a bola entrou. Se a forma de Belenenses perderam este título. Mas o que é curioso é que na jogada seguinte, o João Martins faz o empate, e como o Benfica ganhou o Atlético em casa 3-0, ficaram empatados, e no confronto directo, a vitória por 2-1 do Benfica em casa, e o empate 0-0 nas Salésias, acabou por dar o título ao Benfica. Ou seja, foi o ano em que o Sporting ofereceu um título ao Benfica, um título nacional, e curiosamente ofereceu o título ao Benfica, que impediu o seu penta, digamos assim. Ou seja, foi o ano em que o Sporting podia ter sido penta, o Benfica foi campeão, graças a um gol do João Martins marcado ao Belenenses. Acho que foi uma tarde absoluta de pressão, e há alguns meses que se seguiram, segundo alguns jogadores do Belenenses, em Belen, obviamente. Um campeonato que se parecia ganho a 5 minutos do fim, e de tal forma que os jogadores do Sporting tiveram que ser eles a consolar os Belenenses e quase pedir desculpa por terem marcado o golo. O treinador do Sporting era o Scopelli, que tinha sido um importante treinador do Belenenses. Portanto, havia aqui um conjunto de ligações que fizeram com que o Sporting não pudesse de forma alguma facilitar. Tinha que, mais do que nunca, provar que não iam fazer um frete ao Belenenses, e isto resultou na conquista do título para o Benfica e na impossibilidade do Belenenses conseguir o seu segundo campeonato. E foi algo que marcou a carreira do Matateu, o facto de nunca ter sido campeão pelo Belenenses, ganhou a taça em 60. Mas esteve na festa do Benfica. Num dos jogos que tu escolheste no Estádio de Luz, na derrota do Benfica. Exatamente, em 1960. Isto, o alerta importante, naturalmente que as imagens que conseguimos do Matateu a jogar são do final da década de 50 e, portanto, começam em 60, neste caso com a festa do título do Benfica e o Belenenses a estragar, entre aspas, obviamente, ao vencer. Não, mas é que estragou mesmo porque o Benfica tinha as faixas encomendadas como campeão e o Victor. E a verdade é que o Belenenses, ao ganhar, estragou as faixas encomendadas como campeão e o Benfica deu para prejuízo na tipografia. 2-1 foi o resultado deste Benfica-Belenenses. O Benfica marcou primeiro. Já agora aproveito aqui o dado do Januno Coelho de dizer que a estreia oficiosa do Matateu foi com o Porto e a minha avó foi ver esse jogo e festejou o gol do Jaburu. que não era o Matateu, era o Jaburu, era um avançado que também desistia de azul e a minha avó pensava que era o Matateu, então festejou-se de forma muito alegre e não. Ah, a tua avó pensava que era o Matateu. Portanto, enganou-se nesse facto. Portanto, tinhas uma avó que também gostava de futebol. Nunca mais foi lá, mas... Muito bom. Mas já agora, e sobre essa história do campeonato perdido a dois minutos do fim, o Sporting entregou o campeonato ao Benfica. Na época seguinte foi a primeira edição da Taça dos Campeões e o Benfica é que devia ir como campeão. Mas como a UEFA decidiu fazer convite aos clubes participantes, o Sporting, que era aquele que tinha mais prestígio na altura, é que foi o convidado. Portanto, o Benfica foi campeão, mas o Sporting é que representou Portugal na Taça dos Campeões. Portanto, o Sporting, no fundo, tirou o título ao bom lenço e depois participou na Taça dos Campeões. Deve ter dado uma vela de uma polémica. Na altura, se calhar não, se calhar, pronto, também as provas do UEFA não eram... Acho que eles eram diferentes na altura, não é? Sim. E além de que estava definido que era por convite. Exato. Portanto, nem sequer foi uma questão que esteja de polémica. Mesmo que o Benfica fosse campeão... Se calhar dá polémica agora, retroativamente, quando as pessoas pensam nisso, mas na altura não foi minimamente polémico. Por exemplo, a Taça Latina em que o Benfica participou foi o Benfica que preferiu ir para o Brasil e deu a possibilidade do Benfica jogar a Taça Latina. Só uma referência, neste jogo que vimos do Benfica-Belenso, o golo do Matateu foi o segundo, o golo do empate, e depois o Tonho marcou o 2-1, que estragou, entre aspas, a festa do Benfica, campeão invicto do Mendes. Exato. Também tinha-se escolhido umas imagens de um tal jogo frente ao Barreirense. Um jogo de 4-0. Sim. 4-0 para o Nenses. Este jogo também de 60 tem a curiosidade de ter um bicho do Matateu. Lá está a veia goleadora. Sim, sem dúvida. E depois, a questão aqui é, naturalmente, o que nós tivemos que procurar foi também os golos do Matateu. A veia goleadora dele obrigava-nos, no fundo, a salientar essa dimensão. Realmente, dizem os adversários que, além de ser extremamente felino na área, era de uma rapidez, de uma velocidade enorme. E daí a tal comparação muito com o Eusébio. Um jogador que às vezes resolvia individualmente aquilo que a equipa não conseguia resolver, porque tinha esta capacidade. Era uma força da natureza. Aliás, o facto de ter começado a jogar futebol, entre aspas, de rua, que era o que se jogava na altura, mas ele jogou até mais tarde este tipo de futebol, porque em Moçambique esteve até aos 24 anos, fazia com que fosse realmente imprevisível e muito difícil de marcar, ou seja, futebol em estado bruto, verdadeiramente. E depois tinha, como vimos agora nestas imagens, um remate protentoso que ajudava muito. Algo que hoje em dia, às vezes... Pode ter muita força no remate, mas vai para a bancada. E pode-se jogar um futebol mais brilhado, mas realmente falta muitas vezes aquilo que, no fundo, define os jogos, que são os golos, através, muitas vezes, do remate de maior distância, por exemplo, em que o Matateu também era especialista. E era especialista em marcar bis à trix. Uma vez, no 9 a 3 ao Braga, marcou cinco golos. Ele era... Mas no Mundo até tinha seis. Era sim, seis. Era um fartote, não é? E na própria seleção, a sua contabilidade é muito feliz, porque na altura em que se marcavam poucos golos e poucos jogos, o Matateu estava lá sempre e deixava a sua marca. É de uma maneira ou de outra. Tem praticamente 0,5. Exatamente. 27 jogos, 13 golos. O que é meritório. O que é fantástico. Falaste de ele marcar muitos golos seguidos. Ele tem qualquer coisa como 35 bis, ou seja, dois golos num jogo. Tem uma meia-duziedade de trix. E depois tem qualquer coisa como seis pókers. Ou seja, quatro golos num jogo. E depois, aquela vez que marcou os seis golos num jogo. Portanto, era um jogador que ainda por cima tinha esta capacidade de marcar vários golos num jogo. E, por exemplo, no primeiro campeonato, no segundo campeonato, em que foi o melhor marcador, marcou golos em 21 dos 26 jogos do campeonato. Não é nada fácil. Além de jogar os jogos todos, que também marcava na maior parte dos encontros. E a tal final da Taça de Portugal, paradigmática, em que o Matateu acaba por marcar o golo decisivo no triunfo do Belenenses sobre o Sporting por 2-1. Foi o momento mais alto da carreira de Matateu, pode-se assim considerar? Em termos coletivos, sem dúvida. Foi o título coletivo que ele conseguiu. para o lado dos dois títulos individuais de melhor marcador. Pois. E não só. E, de facto, ter subido com a Mora da terceira para a segunda, ter subido o Atlético da segunda para a primeira, só e faltou, de facto, o título de campeão. É verdade. Este é o gol do Carvalho, que parece claramente fora de jogo, mas pronto. E mesmo o segundo gol é estranho. O segundo gol também é estranho. O segundo gol também é estranho. Vais ver porque não se sabe bem se a bola saiu ou não. Se a bola saiu ou não, exatamente. É esta jogada. Este deve ser um dos golos mais fáceis da carreira do Matateu. E, se calhar, o mais importante. Acho que é assim. Um paradoxo. Tanto gols marcados a pintar vários adversários e a chutar de fora da área. Olha o garrafão. Este não é de 5 litros. Exatamente. E aqui está o gol outra vez. Saiu ou não saiu? Ficou realmente a dúvida para sempre. E para sempre ficará. Exatamente. Sim. Não dá. Não dá muito jeito. E aqui... Isto também é um momento histórico do Bonlenses, que o Bonlenses só tem 3 taças. E esta foi a segunda. A primeira foi em 42, a Vitória. Esta 60 foi ao Sporting. Depois foi aquela ao Benfica. Portanto, o Matateu também, até neste aspecto, está bem representado. O Bonlenses tem 3 taças e o Matateu esteve presente numa e de uma forma gloriosa ao assinar o gol da Vitória. Lá está, ao Sporting, que é o clube fetiche, digamos assim, dele. Embora ele tenha tirado a possibilidade de ser campeão. Tínhamos. Falta dizer que também, nesta altura, eu jogava já no Bonlenses, já jogava desde 55, o irmão do Sebastião Lucas, da Fonseca Matateu, o Vicente Lucas, que atingiu um nível também altíssimo, considerado um dos melhores defesas. médios de cobertura, como se dizia na altura, do futebol português. E que jogou com o irmão durante muitos anos no Bonlenses. Aliás, o primeiro jogo que ele faz no Bonlenses é contra o Porto e marca um gol a passe do Matateu, o Vicente, que começou por ser avançado. E, curiosamente, por exemplo, a primeira vez que é internacional, o Vicente, contra a Escócia. Vamos ver esse jogo. é o Matateu que marca. Portanto, é, se calhar, a dupla de irmãos mais famosa do futebol português. Antes de entrarmos nessa fase... Para não falarmos dos Augustos, dos anos 20, mas isso aí, ainda mais remoto. Já lá vamos a essa página da seleção. Tínhamos também aqui escolhido um Bonlenses Sporting, porque João Nuno Coelho é a propósito... Sabes que chegou uma altura que tínhamos que escolher, basicamente, jogos com golos do Peiroteu, do Matateu. Tínhamos que encontrar essa dimensão. E, pronto, eu acho que este balpa, percebemos o tipo de jogador que ele era. A forma que o Malentro tem velocidade imparável pela área e remata forte e colocado. Este jogo serve para mostrar também um bocadinho o que é que era, a sua forma de jogar. Aqui há alguns golos também muito facilitados. Este foi o gol da vitória do Sporting. Estamos a falar em 1961. Uma altura, digamos, de domínio mais do Benfica. Bela Guto. O primeiro título de campeão da Europa, em 1961. Mas o Bonlenses sempre na luta com os outros clubes de Lisboa, por esse domínio. E depois do Bonlenses temos também a fase de Matateu no Atlético. Exatamente. No Atlético e temos imagens de um Atlético 2, futebol do Porto 0, com, além dos golos, dois pénaltis falhados, depois dos golos do Atlético, um falhanço para cada lado. Há alguma polémica também à mistura, quando o Porto tentava reduzir sem sucesso, o que veremos ao longo destas imagens, que escolhemos para lhe mostrar. E aqui está mais um golo. Desta vez com o pé esquerdo, mas mais um tirasse. E esta é uma equipa do Porto que tinha o Pavão, o Valde Mar, o Rolando, e que perdeu no Atlético. Aliás, acontecia muito. O Porto tinha muitas dificuldades nos jogos em Lisboa, nomeadamente também em casa do Atlético, onde perdeu várias vezes. O Atlético este ano acabou por descer de divisão, mas houve campeonatos em que conseguiu ficar, por exemplo, em terceiro lugar e quarto lugar, à frente do Porto, do próprio Bolonenses. Portanto, era uma equipa também importante. Daí a rivalidade era tão acirrada com o Bolonenses. Sim, era uma rivalidade local. Porque também chegava lá acima algumas vezes, e o Bolonenses sentia-se ameaçado por essa grandeza. E teve, por exemplo, o Fernando Vasco como treinador. Depois de ter passado por grandes clubes, foi treinador do Atlético. Portanto, é importante também perceber que o Atlético atingiu uma dimensão que hoje em dia é quase impossível de imaginar. Além do jogo frente ao Porto, temos também um Atlético-Benfica, jogo que os encarnados iriam vencer por 2-1. Mais momentos de Matateu ao longo. Com dois golos de Eusébio. Portanto, não jogaram juntos, mas jogaram um contra o outro, pelo menos. O Benfica marcou os dois primeiros golos do jogo, e o Matateu reduziu. Já perto do fim, aqui está ele. A tal capacidade de descobrir o caminho para o gol dentro da área. Tinha essas duas dimensões. Daí que se dissesse que era mais homem da área do que o Eusébio. Porque ele, como o Eusébio, era bom entrar detrás, aquelas cavalgadas, como se costumava dizer, mas também era avançado puro. Aliás, o Matateu começou por ser interior direito e interior esquerdo, durante também o parto da carreira, mas mais para o final da carreira, começou a jogar com um avançado centro. Isto faz lembrar alguém, estou a pensar, por exemplo, no Ronaldo, mas foi burilando essa sua capacidade, também resultante da experiência, que ajuda muito quando se trabalha dentro da área, e se tem que explorar qualquer erro dos adversários. E temos também o Atlético, dois bolonenses, um só dispomos de um golo deste jogo, mas lá está aquilo que referenciava, Jorui e Miguel Tovar. O derby. Exatamente, a tal rivalidade entre os dois clubes, com o Matateu do outro lado, da barricada. Claro, é um facto, e ser aplaudido pelos adeptos no restouro. É um facto inédito e histórico, e que comprova em absoluto a grandeza do nome, que não só representou o bolonenses em alta, na taça latina, como o João disse, mas também representou a seleção, e só o facto dele ter marcado um golo à Argentina, e os altifalantes do estádio anunciaram o nascimento da filha dele, e ele, original, como nunca, pôs o nome da filha como Argentina. Portanto... Que esteve quase aqui no nosso programa. Uma figura absolutamente mítica, por exemplo, o Matateu foi o primeiro jogador bolonense a ter carro, para compreendermos o tempo em que ele viveu, em que ele foi estrela. Ou seja, o primeiro jogador que tinha... Primeiro jogador do bolonenses. A ter uma viatura. Conta quem sabe, e nomeadamente eu ouvi esta história do Raul Figueiredo, que foi capitão do bolonenses, um jogador também internacional, de grande qualidade, que dizia que o Matateu, além de tudo, tinha imenso sentido de humor, e uma das brincadeiras que ele costumava fazer era fingir... Para já estava sempre a rir quando jogava. Sim, sim, e tinha essa dimensão. Era muito bem disposto. Então fingia que ia atropelar os polícias sinaleiros, que era algo que era muito habitual. Em todos os cruzamentos havia o polícia sinaleiro. Então ele fingia que ia atropelá-los e, como era muito conhecido por toda a gente, acabava por ser encarado como uma piada e os próprios polícias sinaleiros vinham a ter com ele para, no fundo, ter a possibilidade de estar ali um bocadinho com um dos jogadores mais famosos da sua época. Outra coisa que se dizia é que o Matateu adorava a cerveja, de tal forma que tinha autorização de bolinenses para beber uma cervejinha no intervalo dos jogos. O Raul Figueiredo, nessa tal entrevista, diz que é mentira. Que é verdade que ele gostava da sua cervejinha, mas que nunca o viu beber ao intervalo. Durante os jogos, exatamente. Também tinhas sugerido um jogo do Bolinenses, do Atlético, aliás, frente ao Leixões. Sim, é o último golo. Outro dos históricos do futebol português. Este é o último golo do Matateu na primeira divisão. Foi neste jogo entre o Atlético e o Leixões. Numa altura em que o Atlético já estava relegado, já tinha descido divisão. Isto foi o ano em que o Matateu termina a carreira. Na primeira divisão e no Atlético. Depois ele ainda passa pelo... O golo dele é o último. É o último golo do jogo. Foi o que conseguimos encontrar. Claro. Nos nossos arquivos. E está muito bem. Não deve haver muitas vezes em que se tenham visto tantos golos do Matateu seguidos. Este Atlético-Leixões. de 1967. O que é incrível é que o Matateu continuou a sua carreira na segunda, na terceira divisão, no distrital. E continuava a marcar golos. E continuava a ter prazer em jogar. De tal forma que depois vai para o Canadá. Joga em duas equipas canadianas. E joga até aos 50 anos. 55, se não me engano. Até aos 55. Penso que depois já num nível um bocadinho inferior. Mas até aos 50 anos é um nível elevado. Mas acho que continuava muito rematador. Muito perigoso. Mesmo já com essa idade. Já está a partir daí. Também era o glamour desse tempo. Porque nos anos 40, por exemplo, os jogadores acabavam a carreira, faziam a sua festa despedida. Exatamente. Alguns até faziam antes do final da carreira. Cada forma de ganhar algum dinheiro. Ganhar dinheiro. E acabavam a carreira, pronto. Iam trabalhar ou iam para casa. Dos anos 60 para cá, muitos jogadores faziam temporadas na segunda divisão. O Ezebio chegou a jogar no Ninhão de Tomar com o Simões. O Matateu tem estas hipopéias. Jogou a veia, a mora, a atlética. Ele não tinha medo de nenhum desafio. Portanto, havia aqui uma componente física. Os jogadores achavam que podiam dar mais do que aquilo que os clubes deixavam. Portanto, o Bolenses achava que aos 30 anos já tinha dado tudo. O Matateu tem na sua cabeça e dizia que não. E de facto, comprovou. Ele teve várias lesões graves, pela sua forma de jogar tão bem. Mais castigado. Sim, destemido, claro. Sem dúvida. Ele ia contra o adversário. E daí que também se possa, e alguém já o tenha feito, chamado Matheus Português, porque jogar até aos 50 e tal anos, não é para qualquer um, mesmo que seja um nível um bocadinho inferior, mas é preciso ter, além do gosto... É o amor pelo jogo. Sem dúvida. E também a capacidade de se manter minimamente em forma para o poder fazer. Meus amigos, estamos já quase no apito final. Mas vamos à flexão. Mas vamos recordar o Matateu internacional português. Começamos por um Suíça 4, Portugal 3, em 1959. Em Geneve. Com mais um golo do Matateu. Esta equipa tinha jogadores como o Hernani, José Augusto, Mário Coluna, Fernando Mendes, cá vem. Portanto, uma equipa de uma boa colheita, e que conseguiria, por exemplo, vencer o seu primeiro jogo numa fase de apuramento para uma grande competição. Uma primeira eliminatória. Ter vencido uma primeira eliminatória contra a República Democrática Alemã. E aí, aí é uma história engraçada que o Aurélio Márcio conta que ele foi levado em ombros na ressaca desse jogo, lá, na RDA, e que depois no balneário o Matateu virou-se para o Aurélio Márcio e disse, hã, visto os russos todos aplaudirem-se? Na altura, é a que não fosse. Nós temos imagens desse jogo também. Mas o Matateu ficou ligado a alguns momentos importantes da seleção. começando pela tal vitória sobre a Inglaterra, a primeira de sempre. A primeira vitória oficial sobre a Itália, por 3-0, no apuramento para o Campeonato do Mundo, de 58. Depois acabaremos por perder 3-0 na Itália, e juntamente com maus resultados com a Irlanda do Norte que fizemos, o Portugal não ficou apurado. Portanto, esses dois momentos muito importantes. E olha a festa no fim deste jogo. A tal vitória sobre a RDA, que também vamos ver daqui a pouco. Mas para já, o Portugal 1-0, Escócia 0. É o tal jogo de estreia do Lucas, do irmão do Matateu, em que o Matateu faz o único jogo. É jogo de 59. O lance é captado já muito na fase final da jogada. Cá está ele. E é curioso também, o destino às vezes é tramado. Matateu, goleador, nunca foi a nenhuma prova para a seleção. E o Vicente foi ao Mundial 66 e jogou, como ele sabe, com um enorme gabarito. E a verdade é que a lesão dele nas quartas de final com o Coreia do Norte, impossibilitou-o de jogar com a Inglaterra. E não jogar com o nosso melhor defesa, incluindo guarda-redes, foi uma grande falha. E um jogador que tem enorme capacidade de, entre aspas, secar os melhores adversários. Sim, totalmente. O Pelé, por exemplo, havia a piada, depois de alguns jogos em que o Vicente conseguiu controlar completamente o Pelé, havia a piada de onde está o Pelé está no bolso de Vicente. E no caso deste jogo... Enquanto falas, vamos vendo o Jugoslávia 5-Portugal. Desculpa, João. Este jogo é o último jogo de Portugal nesta fase de apuramento para o Europeu. Depois de passar a RDA, Portugal ganhou em casa às Jugoslávia 2-1, mas com um gol também do Matatéu, mas depois na Jugoslávia perdeu 5-1. E eu, se não me engano, este foi o mesmo último jogo da carreira do Matatéu na seleção, penso eu. Portugal ainda conseguiu o empate pelo Kaven, mas depois... Kaven com Kappa. Kaven com Kappa, exatamente ali. Mas estamos a falar de uma equipa que seria depois vice-campeã europeia em 1960, neste Europeu que falavas, e que, por exemplo, conseguiu essa proeza de, na meia-final, estar a perder com a França 4-2 e em 15 minutos marcar 3 golos e conseguir a presença na final onde perderia com a União Soviética. Estas são já imagens do... Por um zero. Do 2-1 de Portugal à Jugoslávia. Esta é a primeira mão. Esta é a primeira mão. Aqui correu um bocadinho melhor. Aqui deu esperança, não é? 2-1. Temos a falar da qualificação para o Pelo 60, que é o primeiro de todos. No Estádio Nacional. Portugal não conseguiu... Conseguiu ganhar a RDA duas vezes, cai lá, mas depois, aqui com a Jugoslávia, não conseguiu repetir esse efeito, apesar de ter o Matateu. Vai o Coluna. Excelente. Excelente as imagens. Estás deliciado com... Excelente poder ver estas imagens. Aí está. E aí está o Matateu. Aqui o futebol rendilhado do meio-campo. O Coluna era realmente um jogador fantástico. Rasgar completamente a defensiva da Jugoslávia. Aí está. Pronto. Gol de cabeça. Aí está. Aí está. São as imagens que escolhemos para ilustrar a carreira. Este é o golo da Jugoslávia, que depois acabaria por ser importante também. Deu aqui um alento aos Jugoslávia, que era uma equipa muito forte, uma das mais fortes do panorama europeu. E foi a pena que realmente Portugal não tivesse conseguido passar esta fase. Está na hora da sugestão de leitura semanal, sempre alusivo ao desporto. Claro que está. Hoje fomos à procura de obra escrita sobre este protagonista. E assim, entre linhas, de hoje temos um livro escrito por Fernando Correia, em 2006. Assim reza a sinopse deste Matateu, a oitava maravilha do jornalista Fernando Correia. É um símbolo do futebol português, do Bolonenses, primeiro clube que representou em Portugal. A biografia de Matateu, cuja capacidade de governador é comparável à de Eusébio, Pelé ou Maradona. E que vem esta obra, no fundo, suprir uma lacuna existente sobre alguns dos grandes ídolos do futebol português, este Matateu escrito, se não estou a errar, em 2006, por Fernando Correia, a oitava maravilha. É a sugestão do Entre Linhas, na grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Por amor de Deus, agora bem-sobração aos meus amigos todos aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.